Aí ó, a chuva acaba de arrancar o asfalto ó, prefeitura de Santa Rosia aí ó, a obra que vocês fizeram aí ó, acabou de arrancar o asfalto da rua ó, olha só, a chuva já parou e a correnteza descendo do bairro isso pra nada, passando a deodato ó, e levando a estrada junto ó.